Em noite de chuva, meu corpo era frio Perdi, meu amor, à beira do rio Em noite de chuva, meu corpo era frio Perguntei às águas que vida era a minha E elas me disseram, vais ficar sozinha Se o amor vai porque quer e não vale a pena jurar A melhor coisa a fazer é por outras eu falar Se o amor vai porque quer e não vale a pena jurar A melhor coisa a fazer é por outras eu falar Perdi, meu amor, entre os olivais Fugiu-me na noite e não volto mais Perdi, meu amor, entre os olivais Fugiu-me na noite e não volto mais E voltou ao rio, o que será de mim Eles me olharam e disseram-me assim Se o amor vai porque quer e não vale a pena jurar A melhor coisa a fazer é por outras eu falar Se o amor vai porque quer e não vale a pena jurar A melhor coisa a fazer é por outras eu falar Perdi, meu amor, entre a multidão Para ver se o achava Fui de mão em mão Perdi, meu amor, entre a multidão Para ver se o achava Fui de mão em mão Todos me olhavam Todos me entendiam E as luchas me achavam Assim me diziam Se o amor vai porque quer e não vale a pena jurar A melhor coisa a fazer é por outras eu falar Se o amor vai porque quer e não vale a pena jurar A melhor coisa a fazer é por outras eu falar Se o amor vai porque quer e não vale a pena jurar A melhor coisa a fazer é por outras eu falar Se o amor vai porque quer e não vale a pena jurar A melhor coisa a fazer é por outras eu falar A melhor coisa a fazer é por outras eu falar